Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome, bate de frente pro rato né homem Calibre 2 eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo mescal, eu não amo mais ela, fuck beat salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas eu voltei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos, me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom, eu era tibria Que fogo nos assista assim que é pão Mente consumida por essa eva, quem não quer roupa de guarda se aperta Tem no meu pescoço um nego de cego, desliga esse tiro e ainda pula tu inveja Eu tô em cão, como te tiro de tudo Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome, bate de frente pro rato né homem Calibre 2 eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Amo mescal, eu não amo mais ela, fuck beat salve mano pra dela Tudo azul, carro faz um, bala na mente, ouro no dente Sou um milionário, extraordinário, te ganhei otário Um, dois, três, quatro, feijão no prato Tem uma Glock esperando E duas Mac 10 com pente estendidos é bater de frente e ficar estendida Se chama atravessar tu tá fudido, eu vou te dar logo um novo ouvir Mas o sol violento tem um grano Ele vai virar um animal Veja a dona de casa passar mal E três Glock na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tuezinho Tô com um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Veja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Não tem uma consciência mania Tudo azul, carro faz um, bala na mente Ouro no dente Sou um milionário, extraordinário Eu te ganhei otário Uou, até tu que gira esse dinho Yeah, tu é que gira esse dinho Tchau